Rora Popó, salve o Corinthians, meu campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos Salve os corações, salve o Corinthians, e tradições e glorações, tu és o dono dos dois pontos do Brasil. O teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição, segura dentro dos primeiros o nosso espante bretão. O Corinthians grande, sempre altaneiro, e és do Brasil que eu quero, o clube mais brasileiro. O Corinthians, o Corinthians, o Corinthians.